Sabe, já faz tempo que contemplo suas lutas, seus tropeços e suas quedas, não pare não. Eu lhe dei autoridade, você tem potencial para acabar de vez com essa angústia que te fere a alma. Chega, determina o ponto final, seu sofrimento encerra, saiba que sou eu que dou limite aos pares, abro o horizonte, faço o que quero e não descarto a hipótese da promessa que eu fiz. Pra te honrar na terra, eu não vou admitir que o mau tempo tome posse desse caso e se ache no direito de promover a festa. Pra brindar o seu fracasso e aplaudir sua derrota, porque caído no chão, eles querem te ver. Mas sou eu, Deus, que escrevi a tua história, e pra honrar da minha glória, isso não vai acontecer. Sou eu que permiti você passar na prova, o inimigo empolgado chegou a dizer, tá tudo acabado, esse aí já era. Finalista do inferno, era menos um pra combater, mas pra honrar meu nome, veja o que faço, vai ficar admirado quem te humilhou. No outdoor da praça, quando ver teu nome, vai dizer que consigo mesmo, ele é vencedor. Eu vou soprar teu nome, eu vou te exaltar, vou te pôr de pé pra todo mundo ver, que eu não volto atrás naquilo que eu digo, pois quem tem promessa minha não pode morrer. É só louvar, é só louvar, é só louvar agora, é só adorar, que a vitória, a vitória, a vitória é sua, pode acreditar. É só louvar, é só louvar, é só louvar agora, é só adorar, que a vitória, a vitória, a vitória é sua, pode acreditar. Eu não vou admitir que o mal tempo tome posse desse caso E se ache no direito de promover a festa Pra brindar o seu fracasso e a pau de sua derrota Porque caído no chão, eles querem te ver Mas sou Deus que escrevi sua história E pra honrar da minha glória, isso não vai acontecer Sou eu que permiti você passar na prova O inimigo empolgado chegou a dizer Tá tudo acabado, esse aí já era E na lista do inferno era menos um pra combater Mas porra meu nome, veja o que faço Vai ficar admirado quem te humilhou No outdoor da praça, quando vê teu nome Vai dizer consigo mesmo, ele é vencedor Eu vou soprar teu nome, eu vou te exaltar Vou te pôr de pé pra todo mundo ver Eu não volto atrás daquilo que eu digo Pois quem tem promessa minha não pode morrer É só louvar, é só louvar, é só louvar agora É só adorar Que a vitória, a vitória, a vitória é sua Pode acreditar É só louvar, é só louvar, é só louvar agora É só adorar Que a vitória, a vitória, a vitória é sua Pode acreditar Pode acreditar É só louvar, é só louvar agora É só louvar, é só louvar还有